Olá, meus amigos, aqui do canal Vida Abundante, sejam bem-vindos a mais um momento de devocional na presença de Deus. Salmo de número 37, versículo 25, diz assim, Olha que coisa espetacular, o salmista aqui está dizendo que um dia ele foi moço, que hoje ele já é velho, mas que ele nunca viu o justo desamparado. Que justo! Aquela pessoa que se submete às orientações, preceitos e mandamentos do nosso Deus. Essa pessoa jamais será desamparada, porque ela encontra na fidelidade de Deus um lugar seguro, que ela pode andar por caminhos diversos, mas se ela for uma pessoa justa diante de Deus, jamais será desamparada. Então, o que faz de uma pessoa justa? A Bíblia também diz, todo aquele que elege, todo aquele que aceita e declara que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, e pratica. As orientações da palavra de Deus é justo diante do Senhor, porque em Jesus Cristo nós somos justificados e somos justos diante do Pai. Então, para estes, há uma realidade maravilhosa. E qual é esta realidade? Você jamais será desamparado. Então, eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas se você é um justo, se você professa a sua fé no Cristo verdadeiro, e se você vive a palavra de Deus no seu dia a dia, não se preocupe, porque você jamais perecerá. Inclusive, no momento do nosso país, muita gente perdendo emprego, situação, toda essa turbulência. Saiba de uma coisa, você é um justo e Deus jamais vai te desamparar. Viva isso, traga isso do seu coração, das suas entranhas, e leve isso para as suas ações diárias, para o seu falar, para o seu pensar, para o seu agir. Você é um justo e Deus jamais vai desamparar. E você vai sim declarar igual o salmista. Eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi Deus me desamparar. Que Deus te abençoe, fique na paz, viva um dia amparado por Deus, porque Ele está na sua vida. Que Deus te abençoe, joinha aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais, e também se inscreva no nosso canal Vida Abundante. Se inscreva, que Deus te abençoe, fique na paz. Altyazı M.K. Altyazı M.K.